Vamos ver Olha lá, olha lá Olha lá Que coisa de linda Tá bom demais, não tá não? Olá galera, começando mais um vídeo de pescaria Hoje é dia 25 de janeiro Já são meio dia e meio, pessoal Pescaria hoje no período da tarde Dependendo como tiver, vou estender um pouquinho Até umas 7 horas, 6 e meia Porque a noite sempre bate um bagrinho aí Se tiver bom no período da tarde E der vontade de ficar, eu vou ficar até um pouquinho mais tarde Beleza? O amigo Rodrigo falou que talvez vai vir Então já vou armar uma loninha ali, deixar no jeito Se ele vir aí, já coloco as coisas embaixo Pra não ficar molhando Dia bem chuvoso hoje, achei que não ia ter ninguém Mas acho que por conta do feriado em São Paulo aí O pessoal não aguentou ficar em casa e veio pescar Igual eu pensei, será que eu vou mesmo nesse frio? Mas pescador quando gosta, vocês sabem como que é, né? Nada atrapalha a pescaria Só vento, pessoal Quando é muito vento Eu não consigo ficar Então hoje Tá ventando bastante Só que aqui é bem abrigado É um canto de represa, né? Então se arma uma loninha ali Dá pra ficar tranquilo Beleza? Vamos lá ver o que sai hoje Acompanha esse vídeo aí E bora pra pescaria E já veio me receber aqui, pessoal Ah! Lembra que ela tava Tava a prenha Olha aí Tamanho que já tá Esses caras Esses caras já nasceram grande, velho E aí, seus fedidos Rapaz, é bonito demais, né? Ó, esse é igual a mãe E esse é igual o pai Ó, a mãe e o pai igualzinho Coisa mais linda Ó o tanto de pescador que tem hoje aí E eu pensando que não ia ter ninguém Rapaz Aí, ó Pessoal aí Achei que eu era doido de sair na chuva Ó, pescador não tem tempo ruim não, galera Aí Pessoal, no último vídeo eu pesquei lá naquele canto lá Hoje eu vou fazer diferente Ó, tem aqui o O ponto de onde tem energia aqui, né? Que o pessoal faz os fritos, a campa E hoje eu vou pescar aqui, ó Do lado desse tronco aqui Vou armar agora uma barraquinha aqui Uma loninha pra colocar as coisas debaixo Porque se não molha tudo Aí fica ruim depois E assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí rapidinho pessoal para não ficar tomando chuva tá bom demais não tá não ficaria vai ser bem aqui ó lá desse tronco tem alguns enroscos aqui mas normal pontinho bom aqui quem costuma pescar que é o santinho fala aí santinho pescar no seu pontinho aqui hoje vou começar armando os molinete já porque se eu armar primeiro as varinhas de mão eu não consigo armar os molinete que o zambarim fica atacando toda hora e a gente acaba deixando pra lá os molinete vamos armar o molinete que é onde vem um peixinho maior e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Opa! Deu um negócio aqui, galera. Olha o tamanho do jacundá. Olha que bitelo. Olha o tucunaré da represa, galera. Que isso! Vamos pegar um guarujinho aqui. Olha o que sorte. Olha que sorte pessoal Falei para vocês, acabei de jogar Já veio o Guaruzinho, diferente de Lambari Tá vendo? Eu vou recolher o molinete e vou pôr esse Peixinho de isca Nas costas dele, para ele ficar se mexendo lá Beleza? Olha a chuva apertando Obrigado Queria Guaruzinho Mas tá saindo uns Guaruzão Não sei nem se o Jacundá pega Um desse tamanho ali É E aí galera Guaruzinho Guaruzinho não, Guaruzão Ó Pedacinho de minhoca Eu vou empurrar a panzola aqui e jogar lá na água De novo para pegar outro Menor, quero menor aqui Guaruzinho de minhoca Guaruzinho de minhoca Obrigado. Olha o tamanho desse, manda. Na beirinha. Tô querendo pegar a guaruzinha aqui na beirinha. Olha o tamanho do lamba aqui, véi. Que coisa linda, galera. Ó. Bem pequenininho o bichinho aí na boca dele. Quero pegar guaruzinho. Esse daqui é o bom, galera. Ó. Esse é o bom. Esse é o bom pra pôr no anzol. Ó. O tamanho dele. Vou pôr ali pra fazer de isca. Vou jogar outro molinete com esse lambari. Ó. Que coisa linda. Tá cheio. Tá cheio deles aqui. Tá cheio. Que tamanho desse lamba, véi. Tô vendo que a pescaria hoje é de lambari. Pra vocês verem como que é, né, galera. A gente nem imagina que o peixe tá tão perto aqui. Eu tô jogando aqui, ó. Bem aqui. Muito perto. Ó. Olha lá, olha lá, quando começa, não para mais, mais risco. Ô, você não tem vergonha na cara de me pescar quinta-feira, não? Ah, não acredito, hã? Você não tem vergonha na cara de me pescar quinta-feira, não? E você? Falar, viu? E você, meu querido? Não acredito que você veio, velho. Pelo amor de Deus. A gente falou que ele tá lá em cima hoje. Olha quem chegou aí, galera, Rodrigão. Não sabia se ia vir e ver. Tô pegando os varuzinhos aí, mano. Pois, na vara verde. O ambarizinho bateu aí, pessoal, na varinha verde, ó. Vamos ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá na mão, tá na mão já. Vai, chama de novo, vai. Eita, vem um negócio aqui. Eu acho que vem um negócio aqui. Tá pesado. Você é louco? Hã? Já com dá. No lambari, ó. Olha lá o lambarizinho na boca dele. Olha lá. Olha que louco o lambarizinho na boca dele. Olha lá, galera. Pra não deixar eu mentir, hein? Ó. Que coisa linda. Pega ou não pega no lambari? Ó. Coisa linda. Tamanho do varuzinho que ele atacou. Ó. Show de bola. Vamos pra mais. Olha lá. 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 É, galera. Chuva o dia todo, pessoal. A gente trouxe as coisinhas pra cá. Eu vou armar dois molinetes aqui de cima. Daqui a pouco vai escurecer. E vamos ver se vai bater um bagre aí. Alguma coisa, algum peixe de hábito noturno. Tem essa luz aqui que tá bem fraca. Mas acredito que ela vai ajudar um pouco aí na hora que tiver de noite. Vou colocar o celular aqui. E as varinhas eu vou deixar elas bem aqui pertinho de vocês. Vou pegar lá de baixo e vou colocar a vara aqui. A distância ficar como se eu tivesse aqui. O que é isso? Olha o tamanho da tilata. Espera aí que eu tô chegando. Putz, mano. Devagar, devagar. Olha o tamanho da bicha. Calma. Puxa pra dentro. Pega, pega. Eita, Rodrigo. Só no totózinho. Eita, que bicha bonita, velho. Rapaz. Vou tentar tirar o anzol aqui pra mostrar o anzol, pô. Aí, ó. Quem disse que não tem tilápia grande aqui? Não. Tá de brinca. Deixa eu dar um zoom. Nossa, galera. Olha o tamanho do anzol. Anzol de lambari. E foi numa minhoquinha miúda. Que isso, cara. Faz a capa aí. Quero ver escapar, filho. Não escapa nada. Pera aí, deixa a paradinha. Passeio nela aí. Parabéns, velho. Essa foi o troféu. Vai soltar? Tá. Vai soltar? Soltar no óleo, né? Ó. Ó o tamanho da minhoquinha, velho. Caramba, velho. E é assim que acontece, viu? A maior tilápia que eu peguei aqui foi numa isca pequena também. Tem bichinho, um bichinho só no anzol. Ah, depois de uma tilápia dessa aí? Vou até trocar o anzol. Que linda, cara. Nossa, quanto tempo faz que eu não vejo uma bicha dessa aí. Ó. Os lambarisão. Parabéns. Tá batendo, tá batendo a minha. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aí, galera. Peguei. Peguei. E é bruto. Nossa, ô desculpa, é bruto. Hã? É bruto. É? É. É carpa, né, não? Pega aí o celular pra mim. Ai, caralho. Olha lá, o tamanho do bruto. É carpa? Não sei. Você é bagra, hein? Bagrão. É carpa. É carpa. É carpa. O que que eu falei? Seis horas, seis e pouquinho começam os bagres. Acabei de jogar, velho. Acabei de jogar. Olha que coisa linda. Deixa eu passar aí, passear com ele aí pro pessoal ver rapidão. Bagre gordo. Olha que gordão. Aí, galera. Vem daqui. Aí. Aí, galera. Vamos pra mais, pessoal. Vamos pra mais que agora é o horário. E a gente tem que aproveitar esse horário. Que eles batem até umas sete horas, sete e meia e para. Beleza? Vamos pra mais. Olha o bocão dele aí. Uma. Duas. Outra minhoca. Uma. Duas. Terceira minhoca. Uma. Aí, tá vendo essa ponta que fica aqui no anzol? Você cobre ela com a... Com a ponta da... Da terceira minhoca. Beleza? Então, o negócio fica assim, ó. Olha. Como fica? Fica se mexendo. E é aí que o bagre vem. Ele... Ele percebe que tem alguma coisa se mexendo ali no fundo. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui pra mostrar você ali, pessoal. Aí, galera. Olha aí. Olha aí. Cara dele. Igual a minha mãe dele. Né, filhote? Fica aqui, você, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Igualzinho a mãe dele. Vai lá a mão, Rodrigo. Não é nada. Menor. Escapou. Olha aí, ó. Ah, escapou, escapou, escapou. Escapou, pega, pega. Ah, mas é louvado. Solta ele, então. Tá louvado, pessoal. Já com dá. Boa, rapaz. Vocês persistiram na chuva, meu amor, hein? Ah, domingo também tava ruim. Falei esses aí. Falei pra ver esses aí. Gostam igual a mãe dele. E aí, nós temos que ver enxovendo aqui. Domingão, que tava? Foi Domingão? Tá Domingão. Eles não pegaram nenhum dia aqui as urinhas, ainda? Não. Ainda não. Mas é sensacional pra cá. Ah, não. Tem um lá, tem um lá, tem um lá. Tem um lá, tem um lá. Peguei um pagre aí, agora. Peguei um tal, para fazer o gato agora, porque dois já são dados. É um jato. Agora, dois, dois juntos. Vamos atirar pra mim. Aí, rapaz, depois tem um urinário. Ah, beleza. E aí, fona mesmo. Peguei um sol ali. Mas eu tenho que eu não vi uma dessas aqui. Sol, eu acho que só pra fazer ele agora. Parece que a supervisão é tudo. É? Vamos chegar lá. Boa noite, meu. Boa noite. Até a próxima. Se eu tiver. Até. Tchau. Talvez. Tchau, tchau.